Estamos em uma rodovia do Uruguai, parada aqui na estrada, que uma carreta se descontrolou, entrou aqui no mato e o incho já está tirando ela e estamos aqui aguardando tirar. Está a equipe trabalhando, ela desceu por aqui, pelo meio desse mato e caiu lá embaixo. E aí o pessoal já está pisando ela aqui para cima e depois libera a pista, mas eu acho que não vai demorar aqui. Muito tempo ainda para aturar esse carro. Mas beleza, tudo sob controle. Valeu? Valeu, patrulhão.